Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Santana do canal Mapa Brasil. E hoje pessoal, nós estamos aqui na cidade de São Roque. Olha só o que vamos gravar hoje pessoal. Aqui se chama o Monte, Monte do Sabor. Aqui na cidade de São Roque. Isso pessoal, é um monte, um dos montes mais altos aqui de São Paulo. Aqui pessoal, são poucas pessoas que teve essa coragem de pegar o drone e ir em direção a esse monte aqui e chegar ao topo do monte. Poucas pessoas. Por quê? Porque é muita interferência, muitos obstáculos. Observe aí, quase que bati aí. Então aqui pessoal, você vai aqui, aqui escalando, porque o monte fica lá em cima, como vocês viram. Mas aqui, para você chegar até lá, é como se fosse degraus. Como vocês viram aí, há um monte mais baixo, outro mais alto, vai, vai até chegar ao topo. Então acompanha esse vídeo aí e vamos ver aí se a gente vai conseguir chegar até o topo desse monte, lá em cima pessoal. Observa aí pessoal, que me parece que algumas pessoas que estão lá em cima, lá no monte lá. Vamos aproximar aí. Será que vamos conseguir, pessoal? Observa aí pessoal, são pessoas mesmo. Estamos chegando aqui pessoal. Então estou indo devagarinho aqui, para não colidir com algum objeto aqui, ou até mesmo colidir com esse monte. Então estou aqui pessoal, chegando aqui, não sei se serei bem-vindo aqui com o drone. Opa! O rapaz já acenou lá. Acredito que ele quis dizer, seja bem-vindo. Então vamos aproximar aqui e gravar isso aqui. Esse monte aqui pessoal, é um monte, onde várias pessoas aqui de diversas religiões, vão aqui para agradecer a Deus, interceder aqui uns pelos outros, né? Vão aqui fazer suas orações, e outros vão aqui pessoal, simplesmente para apreciar essa maravilha de Deus aqui pessoal. Isso é muito lindo. Olha só aqui, esse cidadão de camisa vermelha aqui, deu uma olhada aqui, parece que não gostou muito não, mas... Vamos aqui com cuidado, que dá medo é alguém jogar pedra, ou até mesmo vir aqui pegar o drone, que eu estou baixinho aqui pessoal. Aquelas pessoas já saindo dali, estão vindo aqui na direção do drone. Então eu estou indo aqui, com muita cautela. Deixa eu dar um giro aqui. Estão aí com, acho que é um binóculo que fala, né? Apreciando aí essas maravilhas aí. E esse cidadão de camisa vermelha está só observando o drone. Até agora não fez joinha, não fez nada. Mas vamos aí, vamos tentar gravar esse monte aqui. Olha que maravilha pessoal, sensacional essas imagens aqui, viu? Está vendo aí? Tem pessoas que trazem cachorros, está vendo? Estão passeando, são pessoas que estão passeando. Estão passeando, não sei? Estão passeando, não sei? Estão passeando, não sei? Vamos lá pessoal, estou com muito cuidado aqui porque não sei se serei bem-vindo aqui, porque tem várias pessoas Estou dando um giro aqui em volta pessoal Olha aí, tem várias pessoas aqui pessoal, achei que era poucas, mas tem várias, está vendo? Olha só como é alto pessoal Aqui pessoal, estou a 200 metros de altura e estou a 2 quilômetros Estou dando um giro aqui, olha só As pessoas estão deitadas aí, descansando aí, outras sentadas, outras de pé Opa, essa mulher viu o drone, ela viu, opa, ela fez um ok aí Dizendo, olha, seja bem-vindo, está vendo? Olha lá, deu tchau Está mostrando para os outros, ela está pedindo para dar um giro, está vendo? Foi isso que eu entendi Então pessoal, o drone aqui foi bem-vindo, ela falou para a outra lá, a outra vai se virar, está vendo? Se virou aí para ver o drone Olha lá, ela fez coraçãozinho aqui Então foi bem-vindo pessoal, foi bem-vindo mesmo Mas mesmo assim tem que tomar cuidado porque Eu estou um pouco baixinho aqui pessoal Deixa eu olhar se não tem alguém aqui abaixo de mim aqui Dá uma olhadinha, tudo ok Então vamos lá, vamos prosseguir Olha como é alto isso aqui pessoal, olha que maravilha Imagem impressionante pessoal Vamos lá pessoal, vou seguir essa direção aqui Essas são pessoas que vão apreciar essas maravilhas aí Muito linda aqui pessoal Então é isso aí pessoal Quem gostou do vídeo pessoal, deixa aquele joinha Compartilhe se puder E assim você vai estar aí me incentivando A trazer mais vídeos, mais conteúdo aí para o canal, beleza? É isso aí pessoal Agora eu vou voltar aqui para o ponto de onde eu saí Fiquem com Deus pessoal, que Deus abençoe a todos Grande abraço pessoal Olha só aqui pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês Onde nós estamos aqui, viu? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a localidade aqui Deixa eu ver, nós estamos aqui Aqui pessoal, nós estamos aqui Beleza pessoal, forte abraço Tchau, tchau 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 Tchau